Quando você entra no universo de finanças e acha que eu, falando por mim, que vai ser só uma pessoa que só vai olhar para número, 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 eu já digo, não me contrata não. Não me contrata que eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que você dá uma olhada para a empresa inteira e olhando para as pessoas, como essas pessoas vão ser engajadas para que isso se torne um resultado financeiro. Como é que elas vão junto comigo pensar em mudar uma estrutura, melhorando, fazendo com que nós sejamos mais inovadores, como é que a gente faz mais negócios. Então, esse engajamento, esse pensar junto, essa gestão compartilhada, ela é muito forte no universo feminino. Como é que você consegue conciliar o seu tempo, Aline? Eu vou mentir, porque meu marido não está aqui, meus filhos não estão aqui, então eu posso dizer que eu faço essa conciliação com perfeição, sem ser. Brincadeira. Eu não sei se vocês têm isso, eu vou confessar aqui um negócio. Eu tenho uma sensação, Renata e Aline, eu, eu imagino vocês, eu tenho uma sensação que eu estou sempre devendo alguma coisa para alguém. Ou é em casa, ou é para o filho, para a filha, ou é no meu trabalho, eu estou com a sensação de dívida com alguém constante na minha cabeça. Como é que eu estou esquecendo, quem foi que eu não atendi, quem foi que eu não... Eu confesso a você... E olha que eu sou muito organizada, a minha agenda é muito bem feita, é eu que controlo ela toda hora, porque... Depois de você dizer, eu não posso dizer o que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Sim, e aí, porque eu reconheço a importância de tudo isso da mulher mãe, esposa, gestora daquela família ali. Como é que você gera o seu tempo? Me diga aí, vocês duas. Primeira coisa, eu não sou mulher maravilha, então tira essa tua... Mulher maravilha só no filme da Marvel. É, tira essa tua sensação de estar devendo para alguém, aperta um botãozinho vermelho que tem uma palavra que eu não vou dizer. Tem um livro lá, né? Qual é o livro? Aperta o botão do F, né? É, a sutil arte de ligar... São vários, né? Essa palavra tem vários temas de livro. Primeiro de tudo, eu não sou mulher maravilha. Meus filhos eram pequenos, eu faltei a algumas festas, faltei a algumas apresentações. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um prazer tão grande do que eu faço, que, de uma forma ou de outra, isso faz com que eles olhem e falem, nossa, eu quero isso também, né? Quando você está em casa, você... É óbvio que você não vai para casa bem todos os dias. É óbvio que, às vezes, essa preocupação chega. Mas, com o passar do tempo, e, particularmente, nessa vida mais sênior, né? Para não chamar só de maturidade, você percebe que o que é mais importante ser passado, principalmente para a família, a sua família profissional ou para a sua família em casa, é coerência. E eu sou muito coerente. Então, quando eu digo coerência, é... Eu sou uma pessoa que me importo verdadeiramente com o outro. Eu sou uma pessoa que eu não vou falar duas coisas. Então, dentro de casa, se eu sou ética, se eu gosto do que eu faço, se eu procuro fazer, transformar da minha forma de dentro para fora para um mundo melhor, isso é coerência. Então, você consegue fazer isso em todas as áreas da sua vida. E eu acho que, quando você olha para os seus filhos, eu, particularmente, né? Que, até o final do ano, eu vou ter uma filha de 24, um de 21, um de 20 e um de 19. E você vê com todos na universidade, já enveredando pela vida profissional, você fala assim, caramba, como passou rápido. Nossa, deu certo. Então, a gente tem que tirar essa pressão, esse fantasma, esse rolo compressor de achar que a gente está devendo. E olha que quem está falando é uma pessoa que está aprendendo a lidar com isso. Então, eu sou uma pessoa hiper exigente comigo mesmo. Então, esse sarrafo com limite imaginário, a gente tem que chutar. Parafraseando uma profissional que eu admiro muito, que é outra Renata, a gente tem que começar algumas... Ela fala muito de T1 e T2, a gente tem que controlar os nossos instintos, nossa essência, alguns pensamentos automáticos que não são positivos.